Ei, filho eu tô indo lá, em direção ao teu problema Filho eu tô indo lá, pra mim não existe dilema A promessa não morreu, a herança está de pé Não percanto a fé, tá ali, tá a cume Levanta onde você está agora e receba a vida Tá ali, tá a cume Levanta, tem vida, tem vida aí Tem vida, tem vida Diga, passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa agora e cura a minha família Transpita agora, diga Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, mexe na estrutura A casa é tua, é tua